Isso não é papo de coach não, é pra gente começar a girar um pouco no botão de só pensar em si, na sua autoformação e também pensar na transformação da realidade. Ou seja, qual é o legado de transformações que eu consegui protagonizar ao longo do meu ano, ao longo da minha vida? Quais ações eu posso me engajar e me transformar? Olha um exemplo legal pra provocar vocês. Muita gente diz assim, ah, greve não adianta nada, a galera vai lá, faz uma greve e não muda nada. Olha gente, a gente precisa pensar que às vezes algumas ações são mais de experiência humanizadora do que transformação em curto espaço de tempo. Aquilo que o Marx e o Engels falavam muito de pressa pequeno-burguesa, de fazer algo já quer ter a transformação amanhã. A educação é muito isso, é um pouquinho cada dia, uma transformação a cada dia. O que eu posso afirmar da escolha de uma cápsula, muitas vezes é conservadora, é que o conservador mesmo ele sendo bem intencionado, ele não faz nada além do que o papel dele de conservação social permite. Então, ah, eu vou tirar o meu título de mestre, de doutor, vou terminar minha graduação, vou atuar, mas efetivamente, pra além do que eu vou construir na minha trajetória, não vai transformar a realidade coletiva. Uma pergunta legal pra vocês pensarem, né? Que tu pode ser um baita pesquisador, um baita professor, um baita ser humano, mas que se tu coletivamente se engaja em causas zero, coletivas, grande parte do que a gente pode afirmar é que a realidade não se transforma sozinha. E com certeza, quem vai se identificar com o que eu tô falando aqui, a gente tem que parar de esperar a próxima eleição, pra esperar que algum salvador faça alguma transformação, que eu poderia começar pelo meu bairro, pelo meu grupo de amigos, que eles sejam menos preconceituosos, eles sejam menos covardes na sua forma de agir, eu possa, pelo diálogo, pelo compartilhamento, por ações, transformar realidades que estão além da possibilidade de atuação. E aí você pode estar se perguntando, tá, professor, então o que significa uma postura transformadora, né, que busca construir micro-revoluções no cotidiano? Eu não vou cair na cilada de pautar o que vocês têm que ser ou fazer, porque isso jamais seria o papel de um professor e um educador que acredita que a transformação a gente faz pela nossa trajetória. O que eu posso dizer é que algumas coisas que a gente ainda faz no espaço acadêmico e escolar, a gente poderia superar. Primeira afirmação que eu preciso dizer pra vocês, prova não prova nada. Se tu não vai bem numa prova, não significa que tu não seja inteligente. Não significa que tu não é pra aquela área do conhecimento. Significa que aquela forma de avaliação tá testando uma habilidade, uma competência, que talvez tu não tenha conseguido conquistar na tua época de escola, como, por exemplo, métodos de estudo. Ou o professor que se sensibiliza pra tentar entender quais são as dificuldades individuais dos alunos. E hoje existe um monte de formas de acompanhar isso em sala de aula, pra que ninguém largue a mão de ninguém efetivamente no campo escolar. Um deles é o uso de avaliação diagnóstica. Não tenho tempo aqui de apresentar pra vocês, mas vale demais vocês acompanharem e pesquisarem sobre. São provocações. E construir, por exemplo, grupos de estudo autônomos. Vocês que estão na universidade ou já trabalhando em escola, incentivem os alunos de vocês a construir grupos de estudo. Talvez não tenha espaço onde a gente aprende mais do que aprendendo, estudando com um colega, com alguém que tá do seu lado na sala de aula. A gente tentar buscar o espaço da educação ou o espaço da troca de conhecimento como um acontecimento. Uma avaliação que vai além de uma prova. Eu tentei provocar hoje vocês aqui nessa fala pra alguns caminhos que poderiam apontar pra uma educação do futuro. Eu foquei muito mais na superação dos comportamentos tradicionais e conservadores que a gente tem por aí. E espero que vocês se provoquem pra trilhar caminhos que possam apontar pra mobilização de conhecimentos. Que alguns exemplos, criação de podcasts, criação de memes, usar o humor, mas que traga reflexão humanizadora por trás desse meme. Não seja a reprodução do preconceito. Quando a gente acompanhou por décadas nesse país o humor sendo pautado por programas como Zorra Total e Praça é Nossa. Escolhendo o professor Raimundo. Que apesar de ter ótimos humoristas nesse país, muitas vezes ao longo dessa história só reproduziram o preconceito. Só fizeram piada com aqueles que são os oprimidos da sociedade. Produção de videoaulas. A compartilhamento de produção e conhecimento que vocês normalmente utilizam só em sala de aula. E democratizar o acesso pra mais pessoas. Encerrando a minha fala, eu defendo demais que todo professor e educador deveria, em diferentes momentos, com uma mesma turma, compartilhar métodos de estudo. Como eu estudo, não é segredo de justiça. Eu preciso compartilhar com os meus alunos. Não porque o meu método vai servir pra eles. Mas porque alguns alunos podem ter características cognitivas e de tipos de inteligência parecidos com o meu. E eles possam se identificar com aquele método. Eu terminei, eu fui até metade da minha graduação, acreditando que estudar era ler e sublinhar. Quando eu descobri que estudar existem um monte de métodos. Inclusive, indico aqui, vocês escreverem métodos de estudo no YouTube e vão identificar um monte de vídeos. Alguns muito ruins e outros muito bons. Eu, inclusive, já compartilhei alguns vídeos sobre métodos de estudo nas ciências humanas. Em que eu acredito demais que, pelo menos na minha trajetória, foi o divisor de águas. Na minha possibilidade de aprendizado e significação do conhecimento. A gente estuda pra significar o conhecimento, e eu uso termos acessíveis, jogando o conhecimento pra um lugar do cérebro que a gente não esquece, porque a gente não simplesmente decorou, memorizou, mas a gente significou aquele conhecimento com algo que ele faz sentido. Por isso, avaliações que vão além da prova e possam mobilizar o conhecimento, como eu apontei antes, pode ser um caminho de uma educação transformadora. Que a gente pudesse, por uma nova educação, onde a gente desperta e oferece oportunidades, tanto para as crianças, anos iniciais, anos finais, ensino médio, universidade, pra que eles possam descobrir no que eles são bons, no que eles gostam de fazer e gostam de estudar. E eu tenho provocado em todas as formações das escolas que me convidam. Quando a gente fala sobre os alunos, se a gente acredita ainda que o aluno tem que ter média em tudo pra ser aprovado, eu sempre digo, então vamos fazer uma prova de todas as áreas do conhecimento com os professores que lecionam na escola, e a gente vai descobrir se eles estão aptos a dar aula. Porque se ele tira abaixo da média, a escola ensina pro aluno que ele não tá apto pra avançar. E a gente vai fazer a mesma coisa com os professores pra eles sentirem na pele. Se os professores concordam que eles não vão ter média em tudo, por que que a gente retém alunos que são ótimos na literatura, ótimos leitores e escritores, mas não são bons em ciências exatas? E muitas vezes são retidos naquela série porque ele não atingiu a média, porque o professor acredita que ele é a bolacha mais rechada do pacote. Desculpa, mas não tem outro termo. Ele acha que a área dele é fantástica e todo mundo tem que tirar média, senão eles não estão aptos a avançarem pra próxima série. E com isso eu não tô dizendo que o aluno que não faz nada tem que ser sempre aprovado. Não radicalizem. Tô dizendo que a gente precisa chegar num meio termo de sensibilidade, onde a escola é um espaço onde a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, descobre os seus potenciais e desenvolve outros que ainda não tinha descoberto em si. No espaço escolar, por um novo conselho de classe, no espaço acadêmico, que a gente tem espaços pedagógicos, onde os professores de um mesmo curso possam conversar sobre as habilidades e competências e os elementos positivos nos seus alunos. Por que que a gente não faz isso no espaço universitário? Onde tá as nossas relações pedagógicas sendo trocadas e conversadas por aqueles que trabalham com a mesma turma? Por que que a gente abandonou esse espaço tão importante? Pra fechar e não me alongar, eu sempre disse que o braço mais potencial da universidade é a extensão, porque ela efetivamente que supera os muros da universidade e tenta dar um choque de realidade nos alunos e na própria ciência. E não é à toa que ela é conhecida como a prima pobre dos investimentos. Normalmente acaba sendo a primeira área que acaba sendo cortada por alguma dificuldade financeira da instituição. E isso é no mundo inteiro. Então, isso diz alguma coisa sobre o processo de democratização e do impacto da ciência na transformação social. Claro que a gente vive hoje um contexto, e aí eu chamo ele de surreal, que é a gente acompanhar a realidade do Brasil, do ataque ao espaço científico, o ministro de educação, e com números ministros que a gente teve, que impactavam negativamente a ideia da importância de fazer um curso superior, estudar, da inclusão, agora mais recentemente. E isso é uma afronta à ciência. É como se estivessem atacando pelo viés político, destruindo as oportunidades das próximas gerações, e principalmente das classes mais favorecidas, ingressar no espaço científico. Então, muitas vezes, isso nos faz defender apenas o castelo da ciência, em oposição à política, e esquecer que nessa briga entre campo político conservador tacanho e o espaço científico, existe uma outra parcela da população que precisa de uma atuação, de uma ação coletiva, de uma ação que vai além do que a gente pode construir na tradição da ciência, que ela é efetivamente muito clássica e conservadora, ainda muitos cursos são muito elitistas ainda. E aquilo que eu provocava muito, quando eu estava na graduação e fiz graduação numa federal, eu dizia para eles, por que é tão poucos negros, indígenas e mulheres em cursos considerados elitizados, e a gente fecha os olhos e levanta a lebre da meritocracia e das provas. Tão importante quanto a gente buscar a humanização, quanto a gente reconhecer a humanidade nos outros e permitir que ela possa florescer. E florescer em qual sentido? Que o espaço escolar e o espaço universitário, citando esses exemplos de instituições, mas poderiam ser muitos outros, possam ser espaços onde a gente aprende a ensinar e ensina a aprender. E esse processo de troca que o Paulo Freire escreveu lá na década de 70, 80, a gente muitas vezes perde ele no espaço científico e a gente precisaria recuperar em todos os espaços, inclusive no espaço da ciência, que muitas vezes formata e encaixota o futuro da geração, acreditando que a ciência precisa, ainda com aquele romantismo iluminista, apenas explicar, mas sem transformar. Por isso que eu bato demais nessa tecla. Qual é o impacto que as nossas pesquisas têm na realidade do nosso país para a maior parte da população, que é aquela mais assistida e mais precarizada? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho